Olá amigos e amigas do YouTube, do Facebook e também do Instagram. Aqui com vocês hoje, professor Rodrigo Campos dos Florais de Minas, para mais uma live Momento Saúde e Bem-Estar, onde pretendemos conversar de forma agradável, tranquila e serena sobre os recursos que a terapia floral do Sistema Florais de Minas pode nos trazer. Quais são os benefícios que a terapia floral como um todo pode trazer para a manutenção e cuidados com a nossa saúde e a qualidade do nosso existir diário. Nesse momento que o nosso planeta, que é a raça humana, está enfrentando uma situação muito delicada, onde forças positivas precisam ser reunidas, onde atitudes e recursos proativos são muito bem-vindos. Então, o objetivo dessa live, que acontece toda segunda-feira, agora às 19h30, para não ficar muito corrido para mim, porque das 18h às 17h eu atendo, eu venho atendendo a tarde toda, né? Então, para dar tempo de eu organizar toda a tecnologia para estar aqui com vocês. Toda segunda-feira, se Deus quiser me permitir, momento saúde e bem-estar com o professor Rodrigo Campos. Quero mandar um abraço para toda a equipe Florais de Minas, um abraço carinhoso para o Breno, para Edna Mara e toda a família que nos assiste, nos apoia, toda a equipe de colaboradores diretos e indiretos dos Florais de Minas. E, claro, um abraço carinhoso para você, que faz essa live acontecer. Vocês do YouTube, vocês do Facebook e vocês do Instagram. Estou aqui para estar na companhia muito agradável de todos vocês. Professor, o que você traz para nós hoje? Hoje eu trouxe para nós uma fiescência muito interessante. Estímilis. Aqui ela, aqui ó. Estímilis. Ah, é. Agradeço. Muito obrigado. Uma querida amiga disse, Professor, liga a transmissão do Facebook para nós. Deixa eu ligar a transmissão para nós aqui. Muito obrigado, viu? Ah, ó, a transmissão está ligada. Maravilha, então. Ótimo. Está ligado. Semana passada, infelizmente, não foi possível a gente transmitir pelo Facebook, porque demandava uma atualização no software do meu Google Chrome. Eu tive que passar para o Google Chrome beta para rodar a live do Facebook. Agora ela funciona na versão beta. Bom, eu descobri isso na hora. Não dava tempo de fazer isso. Então, infelizmente, não pudemos transmitir para o Facebook. Agora estamos transmitindo, ó. Tudo certinho. Dando continuidade, então, nós iremos ver essa fiescência aqui, gente, ó. Estímilis. Deixa eu mostrar para nossos amigos e amigas do Facebook, do YouTube, ó. Estímilis. Está dando para ver aí? Ó, estímilis. E para os nossos coleguinhas aqui do Facebook. Estímilis. Autoestima e expressão. Estímilis. Trata-se de uma fiescência. Nesse sentido, precisamos diluir as gotas dela, veicular as gotas dela em meio copo de água ao copo de água. Lembrando que a água é muito saudável, é muito benéfico para a nossa vida, né? Nós podemos utilizar, segundo a bibliografia dos florais de Minas, de 4 a 20 gotas, de 3 a 4 vezes ao dia. Lembrando que um adulto, né, pode tomar tranquilamente 20 gotas, de 3 a 4 vezes ao dia, do estímilis. Lembrando, veiculado em meio copo d'água, pelo menos, a um copo com água. Você faz isso depois do café da manhã, depois do almoço, à tarde e à noite, tá bom? Estímilis. Professor, qual o papel terapêutico do estímilis? Vamos buscar leitura, né? Vamos buscar apoio teórico, metodológico, nessa bibliografia dos florais de Minas. Coletânea de indicações florais de Minas. Aí, coleguinhas do YouTube, coleguinhas do Facebook, coleguinhas também no Instagram. Cada live, eu vou procurar trazer uma bibliografia diferente para apoiar a nossa narrativa, a nossa argumentação. Pés no chão, cabeça nas estrelas. É assim que caminhamos, né? E de preferência, caminhando e cantando, seguindo a canção, né? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Né? É muito importante as manhas e as manhãs. E diferenciar uma coisa da outra, né? Então, vamos respaldar com essa bibliografia aqui. Vamos lá consultar a bibliografia, então. Né? Bem bacana aqui. E tá tudo bem com vocês? Vocês estão confortáveis em casa agora, nesse momento? Espero que estejam. Espero que estejam tranquilos e tranquilas, seguros, né? Tenham fé, tenham esperança. A raça humana, como várias vezes, vai superar essa epidemia. Eu tenho fé nisso, né? A raça humana, ela é muito versátil. Ela é muito criativa. E ela, ela cresce muito com adversidades, para que elas não aconteçam. E assombrem pessoas inocentes, pessoas desprevenidas, pessoas fragilizadas, expostas. Eu tenho certeza que nós vamos superar essa epidemia, sim. Com certeza. E não iremos passar por isso de novo. Tenho fé nisso. Então, vamos lá. Na bibliografia, nós vamos consultar a página 188. Quem quiser anotar aí, para buscar a leitura depois, página 188 da obra Coletânea de Indicações Florais de Minas. Eu encontro aqui no segundo parágrafo dela. Estímilis. Favorece a percepção da nossa real identidade interna. Mostrando saídas criativas de transmutação e sublimação dos sentimentos de inferioridade, insegurança, pessimismo, submissão e desinteresse. Segundo, então, a bibliografia Florais de Minas, que nos pauta nessa argumentação que estamos fazendo agora, estímilis fortalece a construção de um autoconceito positivo. Um autoconceito assertivo. Um autoconceito coerente, adequado, que nos traga e nos proporcione estabilidade psicocomportamental. O estímilis nos estimula, incentiva em nós, o encontro das forças positivas que todos nós trazemos em abundância. Porque somos feitos à imagem e semelhança de um Deus maravilhoso, que nos inspira, que nos ensina, que nos motiva a termos comportamentos, pensamentos mais adequados e mais coerentes. E nós iremos perceber que na baixa autoestima, o indivíduo constrói pensamentos muito distorcidos. Pensamentos de inferioridade, pensamentos de menos-valia, ou em relação a eles mesmos, ou em relação à situação, ou em relação às pessoas ao redor. Tendo, então, comportamentos inadequados. Tendo pensamentos não coerentes, nós iremos chamar esses fenômenos de distorções cognitivo-comportamentais, segundo a bibliografia da terapia cognitivo-comportamental, citando aqui Aaron Beck. Vocês podem observar que o professor está na ponta da língua-aula, merecendo a função de trazer uma informação adequada e muito bem respaldada no conteúdo técnico-científico. Então, nesse sentido, estímiles vem nos trazer mais produtividade em nossas emoções, nossos afetos, nossos constritos internos. Para quê? Para que tenhamos mais saúde psíquica, emocional, comportamental, tendo uma postura e um desenvolvimento mais adequado e coerente com o bem viver. A bibliografia avança. Estímiles tende a reestabelecer o senso de adequação, conferindo múltiplas e benéficas possibilidades, resultantes de uma auto-reintegração. Colabora, então, com a auto-expressão, favorecendo o desabrochar de potenciais latentes que estavam adormecidos, sufocados pela identificação demasiada com o sofrimento. E se identificar com o demasiado sofrimento é uma bela perca de tempo, é um belo desperdício de energia vital, é trazer com as próprias mãos o envelhecimento precoce. E eu te pergunto, para que usar toda a sua criatividade, todos os seus talentos, em prol de abreviar a sua linda e maravilhosa estada nesse planeta? Vamos usar, então, nossos pensamentos e nossas atitudes para sermos mais produtivos e mais positivos. Por quê? Porque o conflito, por si só, acaba tendo vida própria, não é mesmo? Né? Tem pessoas que parecem que os problemas brotam como água mineral, brotam de forma abundante e farturenta na alma delas. Não, 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 não. Estímiles vem nos ensinar e nos motivar a termos uma auto-reintegração positiva. Uma fórmula, então, muito importante no tratamento de problemas psicológicos, complexos de inferioridade e problemas com um alto conceito negativo de si mesmo. Né? estímiles mais adequados com o bem viver. Bacana estímiles, não é, gente? Vocês gostaram? Acharam bacana o repertório de estímiles? O papel terapêutico dele? Professor, então eu posso tomar o estímiles 20 gotas de 3 a 4 dias ao dia em um copo d'água para eu ser uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais bacana? Com certeza. Pode também integrar com outras abordagens das medicinas integrativas, né? Ou da própria psicologia, né? Abordagens estas que tragam um autoconhecimento favorável. Um autoconhecimento mais adequado. Espero que tenham gostado, viu? Vamos avançar, então. Agora eu quero trazer para nós, para o nosso bate-papo terapêutico, instrutivo, nessa noite agradável da segunda-feira, né? Dia 18 de maio. Lembrando que a live vai ficar gravada no Facebook dos Florais de Minas. Eu vou colocar ela no meu YouTube, Rodrigo Campos, Florais de Minas. Você vai encontrar meu canal no YouTube, a live, juntamente com as várias outras, estará lá publicada. Te convido também a se inscrever no meu canal, Rodrigo Campos, Florais de Minas, né? Para termos cada vez um público maior. Mais público esse, interessado em trazer recursos positivos, proativos, colaborativos para o nosso ser. Porque já que estou reunido com vocês na casa e no conforto do lar de vocês, quero trazer só informações adequadas, saudáveis, pautadas, numa narrativa teórico-científica, adequada, porque estou aqui aproveitando a honra de vocês abrirem a casa e o coração de vocês. Então só quero trazer coisa boa, né? Coisa boa. Quero trazer para vocês uma linha de raciocínio do Florais de Minas muito oportuna, que são os sprays florais para uso direto. Uso direto. Você tira o lacre assim, pss, 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 burrifa três, quatro vezes na boca. É para uso direto. Spray Florais de Minas para uso direto aqui. Olha aí. Nessa linha teremos alguns sprays contendo as fórmulas compostas florais de Minas, que pertencem ao kit doméstico Florais de Minas. Kit este, que eu abordo no meu curso de formação de terapeuta floral no Sistema Florais de Minas. O curso tem quatro módulos, tem uma aula expositiva por mês, que eu vou passar a ser de oito às treze horas, de oito da manhã até as treze horas, num dia do final de semana. E com o material gravado em aula ao vivo, que eu lecionei. São vários arquivos no formato de MP3, no formato de áudio, mais material bibliográfico, que vai no formato de PDF, e o Word, e alguns vídeos também. Então é um acervo enorme que eu passo. No módulo 1, eu abordo o papel terapêutico do kit doméstico, juntamente com suas essências florais, para o preparo do floral de uso personalizado. Floral esse que é obtido com entrevista com um terapeuta floral da sua confiança, da sua credibilidade, que ouça suas questões e a partir dali formule um floral adequado a te ajudar a sair dali. Qual o papel das essências florais? Trazer embelezamento, fortalecimento, ampliação do nosso autoconceito, nos ajudando a desenvolver da melhor maneira possível. Professor, os florais fazem isso sozinhos? Não! Com a sua colaboração, a sua mente, o seu coração, se abrindo para tudo que é bom e é belo. Queira ter uma vida melhor. Faça por onde, vai valer a pena, com certeza. Então, eu estou aqui, então, com um buquê de nove flores para borrifar na boca. Como é que faz? Você borrifa, pode dar de três a quatro borrifadas na boca. Quantas vezes ao dia? Você pode fazer quatro vezes, seis, ou até oito vezes ao dia. vamos ver o repertório desse spray para vermos qual a necessidade de estarmos utilizando ele. Eu continuo na minha mão aqui com a mesma bibliografia. Não troquei não, só. Continuo com a própria, ó. Coletânea de Indicações Florais de Minas. Continuo com ela. Eu estou com a terceira edição na mão. Agora eu estou na página 180. para quem quiser fazer anotações aí, Coletânea de Indicações Florais de Minas, a página 180. O buquê de nove flores está descrito no segundo parágrafo. Quem quiser tomar nota, quem quiser buscar leitura, está aí nesse material. Buquê de nove flores indicado para, indicado como um primeiro socorro psicofísico. Enquanto se procura imediatamente orientação especializada, ou seja, atendimento médico, a fórmula deve ser ministrada em situações onde haja perda dos sentidos. Paralisia, choque, descontrole, colapso, histeria, pânico, desesperança. Bem como ferimentos, cortes, pancadas, enfim. ele é útil antes e depois de intervenções cirúrgicas, odontológicas, para partos, muito importante para auxiliar a recuperação dos tecidos. O buquê de nove flores, segundo o que estamos vendo aqui na bibliografia Florais de Minas, segundo estudos e pesquisas desenvolvidos pela instituição que eu estou falando aqui sobre ela, que é os Florais de Minas, nós veremos que o buquê de nove flores ele busca restaurar a nossa força, restaurar a nossa autocura, proteger o nosso sentido existencial. Então o buquê de nove flores restaura o nosso senso de existência, de autopreservação, sendo muito recomendado o buquê de nove flores para quando estamos passando períodos muito instáveis, com muito desabor, com muito sofrimento, seja ele psicológico, emocional, comportamental, financeiro, seja na nossa saúde, quando a instabilidade tomou conta de nós. Então o buquê de nove flores traz reintegração, estabilidade, infraestrutura afetiva. Com certeza, baseado no que eu li na bibliografia que está aqui agora na minha mão, ele vai trazer um equilíbrio cardiorrespiratório em nosso sistema, estabilizando a nossa respiração, estabilizando a nossa pressão arterial, sendo interessante para reintegração do nosso equilíbrio numa crise de pânico, numa crise histérica, numa crise de transtorno de ansiedade generalizada, onde o nosso senso de razão, o nosso senso de coerência pode se tornar um pouco esquizóide, um pouco instável. professor, eu preciso estar tão derrubado assim para usar o buquê de nove flores? Não, você não precisa estar na bacia das almas para usar o buquê de nove flores. se você está lidando com essa epidemia de forma ansiosa, preocupada, muito tensa, são muitas informações, informações em várias direções, em várias direções, né, então, nós ficamos, né, preocupados, preocupadas, inseguras, ansiosas, com tanta coisa, como é que é, como é que não é, direção que é, direção que não é, então o buquê de nove flores, ele, peraí, eu estou bem aqui agora, estou estável, vamos tomar uma decisão de cada vez, vamos levar em consideração as informações sérias, bem respaldadas, vamos nos preservar, né, vamos usar a máscara, eu não estou de máscara agora, porque estou sozinho, eu não vou rodar as câmeras para mostrar que estou sozinho, não, porque dá um trabalho danado ajeitar três câmeras, né, então, eu vou pedir licença a vocês para não fazer esse movimento todo, confie no que estou falando, né, estou sozinho, mas já limpei a minha mão com o meu álcool 70%, estou, estou todo adequado aqui, segundo as normas de segurança e cuidados com a minha própria saúde, com a saúde da minha família, com a saúde das pessoas que eu amo, com a saúde das pessoas que eu cuido diariamente, o que de nove flores? Quando você está tendo pensamentos torpes, quando você está preocupado demais, não está conseguindo lidar, e acaba o corpo reagindo de forma alérgica, dando erupção cutânea, de fundo nervoso, manifestando gastrite nervosa, né, não dormindo, tendo pensamentos negativos, distorcidos, então, o buquê de nove flores, ele trabalha no promo, no discernimento, no alinhamento da nossa consciência como um todo, né, como lido com pessoas tentando se reinventar diante do sofrimento mental que vem de várias formas, né, pessoas que buscam o autoconhecimento, que vem fazer sessões comigo, nos vários formatos de atendimentos que eu ofereço diariamente, o buquê de nove flores é um recurso que eu sempre uso no meu floral de uso, por quê? Proteção, autocura, pensamentos alinhados, infraestrutura emocional, então, o buquê de nove flores também pode dar apoio para a manutenção diária da nossa saúde psicocomportamental, vamos avançar um pouco mais, o ritmo da live está bacana, estou falando de forma clara, de forma tranquila, de forma coerente, está tranquila a live? Me dá um feedback aí, porque a live é para vocês, é um prazer poder estar na companhia agradável de vocês, aproveitando o momento, mês que vem, que é junho, né, inicia a nova turma do curso de formação de terapeuta floral no Sistema Floral de Minas, vocês, todas e vocês todos que estão na live são meus convidados a participar desse curso, quem quiser maiores informações, eu deixo meu WhatsApp, meu e-mail na descrição do vídeo no YouTube, desse vídeo no Facebook, e vocês podem entrar em contato comigo, meu WhatsApp 37-999-04-8792, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, vou ter o maior prazer em mandar o conteúdo programático do curso e como que funciona a gestão e as questões operacionais do curso como um todo, uma aula por mês são quatro módulos, certificado, emitido e registrado pelos Florais de Minas, Então vamos lá, eu estou na minha mão aqui agora o maravilhoso Calmin, olha ele aí, Calmin, no formato de spray, né gente, Calmin, é um spray, você pode borrifar de três a quatro borrifadas na boca, pode fazer aí três, seis, oito vezes ao dia, quantas vezes você perceber necessário, o Calmin, a direção terapêutica dele já está descrita no nome, vocês concordam comigo? Vamos na bibliografia Florais de Minas, coletânea de indicações, página 180, um, dois, terceiro parágrafo, quem quiser tomar nota, página 180, terceiro parágrafo da obra coletânea, terceira edição, viu? Esquece não! Calmin, fórmula floral indicada para o tratamento de pessoas com tensão nervosa, ansiedade, agitação, irritabilidade, ruminação mental, preocupação excessiva, impulsividade, impaciência, agressividade, útil como coadjuvante nos distúrbios psicossomáticos, tais como insônia, dor de cabeça, bruxismo, indigestão nervosa, pressão alta de fundo nervoso, dores musculares intermitentes, Calmin ajuda a desenvolver serenidade, calma e paz em nossa mente, em nossa infraestrutura emocional, apacentando o nosso corpo como um todo. Calmin atua como ansiolítico, como relaxante muscular, podendo ser usado aí nas tensões nervosas, na fibromialgia, na nevralgia do trigêmeo, no bruxismo, em pensamentos torpes, na pessoa agressiva no falar, a pessoa que chega em você, chega falando com uma daga na boca, e não, 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 devemos falar de forma oceânica, fluindo como onda, ó, de forma dinâmica, de forma leve e tranquila. Pessoas, então, muito preocupadas, muito nervosas, que xingam muito, se irritam com muita facilidade, e acabam somatizando isso no corpo, o Calmin é extremamente bem-vindo com isso. professor, eu posso usar o spray de Calmin numa situação do trânsito, trânsito cheio, engarrafado, ou quando o carro quebra uma peça, não sei, mexer, fico preocupado, pode ir, pode, eu posso fazer o uso diário do spray de Calmin? Pode ir, tranquilamente, não vejo, não vejo o menor problema quanto a isso, tá? Então, Calmin, e para encerrar a nossa live com chave de ouro, eu trago o spray fórmula do exame aqui, olha lá, spray fórmula do exame, aí ele aí, amigos e amigas do Facebook, coleguinhas do YouTube, hello, hello, eu espero que vocês do YouTube estejam gostando desse vídeo que vai ser postado aí, que está postado no YouTube para você que está me assistindo agora nele, porque vai estar lá gravado daqui a pouco, divulga o vídeo aí para os seus amigos e amigas, e eu espero que esteja, que esteja valendo o seu tempo dedicado nessa live que você está comigo, eu espero que esteja sendo produtivo para todos nós, né? Com certeza. Fórmula do exame, você por rifa na boca, pode dar 3, 4, sprayada, na boca, pode fazer isso aí 3, 4, 6 vezes ao dia, não atrapalha o uso de medicações controladas, de psicofármacos também, benzodiazepínicos também não tem problema, antidepressores do sistema nervoso central também não tem problema, tá? Quem está tomando qualquer tipo de medicação controlada não tem problema o uso do spray, tá? Professor, eu estou tomando meu floral de uso e gostaria de usar esse spray, ele pode fazer associação sem problema nenhum, tá? Vamos vê-lo aqui. A fórmula do exame no livro coletânea a página 181 segundo parágrafo, ok? Quem quiser tomar nota segundo parágrafo página 181, ok? Espero que vocês tenham tomado nota aí. Vamos lá então. Fórmula do exame. formulação adequada para quando se está na expectativa de um exame, um teste, uma prova ou em qualquer situação em que exija coragem, força, determinação, confiança, segurança, controle, autocontrole, performance e tranquilidade. Eu acrescento assertividade. Mesmo tenso, mesmo ansiosa, preocupado, você pode ser assertiva, desenvolvendo então condicionamentos adequados, mais assertivos, melhor focados, automatismos, né? Que mesmo na hora da ansiedade você consegue fazer o que tem que ser feito. Indicado naquelas ocasiões especiais da vida quando um problema difícil ou complexo precisa ser resolvido, uma decisão precisa ser tomada, na qual exige clareza mental, equilíbrio interior e intuição. Fórmula do exame então é muito importante para a pessoa que na hora que tem que pegar para fazer o que tem que ser feito dá um branco. Eu lembro como se fosse ontem uma amiga minha estimada do meu coração me falando professor eu fui dar uma palestra sobre um tema e eu estava eu havia lido eu havia preparado o conteúdo e aí era uma plateia aí na casa de 300 a 400 pessoas e na hora eu na hora eu não consegui professor eu disparei chorar pedi desculpa e falei eu eu não estou conseguindo desenvolver é o famoso desagradável branco de memória cadê a memória? está aí ela não foi embora cadê os neurônios? está tudo dentro da cabeça não foram embora também mas o que aconteceu? ocorreu um colapso provocado pela ansiedade ocorreu uma descarga adrenal no baço pâncreas que veio como uma luva de box pegando ali nas costelas terrível fórmula do exame faz o que então? eu estudei eu me preparei eu vou consultar o meu material ó gente hoje eu vim falar para vocês tal 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 nesse sentido tal 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 aí preparou o conteúdo tem bibliografia bora lá não devemos temer quando vamos fazer e falar coisas boas coisas saudáveis quando vamos falar de conteúdos valorosos não devemos nos envergonhar várias pessoas das redes sociais das várias formas de mídia falam coisas terríveis e não tem vergonha fala na lata e as vezes fala informações distorcidas informações manipuladas não tem vergonha e você vai temer falar o bem? vai temer falar sobre um conteúdo positivo e interessante? preparou para o concurso? vai temer a prova? não eu estudei eu me preparei então a fórmula do exame nos ajuda a concentrar nossas forças mentais emocionais e energéticas na assertividade é possível sim se eu me preparei e se esse concurso está aqui para ser humano eu sou da espécie humana então vou fazer eu tenho para mim uma questão pessoal que eu construí para mim e vou ter a liberdade de dividir com vocês dessa live agora as pessoas construíram um dado conhecimento eu vou ter o trabalho só de entender ele e aplicar? muito simples então se tem gente fazendo e é positivo eu também consigo fazer então eu não temo fazer o bem não me sinto fragilizado não me sinto interpelado como diz o hino nacional que é maravilhoso um filho teu não foge a luta fórmula do exame fazer o que tem que ser feito é para dirigir? vamos dirigir é para fazer uma palestra? vamos fazer é para trabalhar em tal setor? vamos trabalhar é para desenvolvermos esse projeto? vamos desenvolver? sim então fórmula do exame é uma essência floral que estimula dizer sim aos seus talentos aos seus motivos e motivações mais saudáveis e profundos gente muito obrigado pela companhia agradabilíssima de todos vocês dessa live de hoje né lembrando que a live vai ficar gravada no meu canal no youtube Rodrigo Campos Florais de Minas é o meu canal no youtube quem quiser buscar a live lá quiser compartilhar tem outras lives gravadas segunda-feira que vem às 19h30 estarei trazendo novos conteúdos aqui para vocês e aproveitando esse momento eu quero introduzir uma pequena informação da live anterior eu falei da essência floral da bebuia que trabalha força autocura pensamento positivo identificação com sentimentos mais adequados um vegetal forte um vegetal que tem várias informações fitoquímicas de cura vegetal esse que é inclusive utilizado no tratamento de câncer radioterapia quimioterapia uma planta vigorosa falei na live anterior que a bebuia tem esse papel e dentro dessa temática que abordei dei um exemplo da minha vida pessoal das pessoas comentando sobre meus dentes quando eles eram projetados para fora hoje não são porque eu usei aparelho ortodôntico e fiz um paralelo aí uma de vocês perguntou assim então a bebuia é indicada para bullying nós não teremos a palavra bullying na bibliografia florais de minas né mas segundo o meu estudo que eu fiz na bibliografia florais de minas somado a minha formação de psicólogo clínico especialista em relações familiares né relações conjugais e especializado em desenvolvimento humano clinicando há mais de 20 anos todos os dias eu pude observar que a tabebuia como ela traz força autoestima senso de autopreservação ela seria muito interessante para contribuir com pessoas que tem uma autoestima baixa uma autoestima fragilizada então se pegarmos esse contexto clínico da infraestrutura psíquica de pessoas que se deixam sobrecarregar pelo diálogo do outro negativo a tabebuia pode contribuir com o tratamento do bullying sim contribuir colaborar porque ela fortalece a autoestima ela fortalece o senso de autocura ela reestrutura o sistema nervoso central podendo ser utilizado no tratamento da depressão da melancolia da apatia de pessoas que estão passando por vários formatos de adoecimento crônico obrigado por vocês ouvirem essa complementação do meu raciocínio querendo lembrar que a live ela é breve mas todas elas eu irei a partir de agora respaldar na bibliografia florais de Minas para termos uma argumentação teórico metodológica firme e consistente e eu vou procurar trazer alguns paralelos com a minha prática clínica diária e também minha prática como professor e educador da terapia floral como um todo mas sempre no intuito de somar de acrescentar né um beijo amigos e amigas do instagram espero que vocês tenham gostado obrigado pela sua presença viu que você tenha uma semana abençoada viu que tenha intuições assertivas e expansoras da sua consciência obrigado amigos e amigas do facebook pela sua companhia né eu espero que a live tenha trazido reflexões oportunas e tenha ajudado você a avançar no conhecimento da terapia floral obrigado amigos e amigas do youtube por mais uma vez estarmos aqui juntos reunidos falando sobre conhecimentos e informações que possam nos trazer uma vida mais tranquila produtiva e agradável de ser vivida namastê e Obrigado.